O objetivo da operação foi trazer uma tranquilidade maior aos munícipes daquela localidade, já que tinham chegado várias denúncias aqui, várias informações de que pessoas estavam andando armadas lá no município, ostensivamente ameaçando os eleitores. Então, diante dessas informações, realizamos essa operação na data de ontem, que não ficará limitada à data de ontem. Ainda irá percorrer até o domingo, até o fim das eleições. E foi a equipe da Polícia Civil da sede da Delegacia Regional, foi a Polícia Civil de Colinas e a Polícia Civil de São Domingos. Todos foram para lá, para o município, desde as 5 horas da tarde, e ficaram até meia-noite. Realizaram várias abordagens lá na localidade, em carros suspeitos. Foram feitos alguns levantamentos, assim como também foram apreendidas duas motos roubadas, com restrição de roubo e furto. E os indivíduos foram encaminhados à delegacia para os procedimentos legais. Então, como eu já disse, o objetivo era trazer uma tranquilidade maior a todos os eleitores daquele município. E a operação será dada continuidade até o fim da eleição.